Eu ando em viagem Eu não me lembro de ser tão seguro Ser minha alegria nesta vida fria, neste negro mundo Meu herói pequeno, sorriso sereno, homem pequenino Cresce devagar e eu quero chegar, é tempo de vir A tua mudança e ter a esperança que serás, meu filho A mesma alegria que me deste um dia, a ouvir-te nascer Em horas mortas, envolve a tristeza É a tua imagem que me dá coragem, que me dá certeza Eu sempre serei, aquele homem certo Que mesmo distante está sempre atento, está sempre perto Meu herói pequeno, sorriso sereno, homem pequenino Cresce devagar e eu quero chegar, é tempo de vir É a tua mudança e ter a esperança que serás, meu filho A mesma alegria que me deste um dia, a ouvir-te nascer Quando em viagem, está sempre ao teu lado A minha bagagem, leva a tua imagem, teu nome gravado Cresce devagar e eu quero chegar, é tempo de vir A tua mudança e ter a esperança que serás, meu filho A mesma alegria que me deste um dia, a ouvir-te nascer